A CIDADE NO BRASIL Amor, é estar junto. Não vai aparecer, não! Para a convivência ser boa, como em todo relacionamento, tem que ter maturidade. E tudo, tudo, tudo se resume a respeito. Você sabe aquele projeto sobre bordas? Eu quero muito que você participe. Se a gente não fizer alguma coisa, não muda nada. Um baque, um soco na cara. Não quer vender esse filme? Os pacientes não sabem. Se eu tenho um problema, um transtorno, o problema é meu. Aí, olha aí. Tem ela, o que você acha dela? Não é nem um filme de rockstar. Você vai fazer um serviço de utilidade mínima. A gente está falando de coisas pessoais, velho. É um filme sério. Essa galera está se expondo. Eu pensava que as pessoas iam ficar melhor sem mim. Comecei a me sentir insignificante para todo mundo. E é a minha relação com a minha doença. Não é um clipe de rock. É a minha vida. O que é isso? Você está louca? Tem para isso? Você está doida? Você está ficando maluco? Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo da solidão.